Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Passando rave ou manda ela ser qual é tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinha Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinha Mano, tu é gay